Uma imagem impressionante foi a retirada de uma jiboia, quase dois metros, de dentro de um carro, na região do bairro Cidade Nobre, em Patinga, Cruz Credo. Nosso Deus, eu já estou aqui. Nossa equipe foi conversar com o responsável pelo Centro de Biodiversidade da UZIPA, local onde a serpente recebe os cuidados para ser devolvida à natureza. Quer saber devolvida à natureza? Aonde, né? A reportagem aqui, pode balançar. As imagens da jiboia que circularam nas redes sociais causaram arrepio. E não é por menos. A serpente tem quase dois metros e foi encontrada dentro do capô de um carro na região do bairro Cidade Nobre, em Patinga. A captura do animal foi feita pelo corpo de bombeiros que foi acionado por moradores. Quando a guarnição chegou ao local, identificou que tinha uma cobra dentro do compartimento do motor de um carro que estava ali na rua. Então, a guarnição procedeu ali com a abertura do capô do carro para fazer retirada do animal ali que estava preso dentro do carro. A captura da jiboia e também de outras serpentes pelo corpo de bombeiros é feita utilizando materiais adequados para esse tipo de captura que visa manejar a serpente a uma distância segura do militar e, assim que possível, pegar a cobra ali pelo pescoço mesmo para evitar que ela dê o bote nos militares que estão ali manejando ela e também aqueles que possam estar ali ao redor. A chegada da primavera no mês que vem deve aumentar a circulação de serpentes. Para evitar possíveis ataques de cobras, os bombeiros dão dicas de segurança. Principalmente no caso de boia, que ela não costuma ter um comportamento que é violento contra os humanos, né? Ela provavelmente estava ali seguindo o seu caminho e ela ia continuar seguindo, né? Então, é importante que a pessoa que a viste, ela mantenha o animal em vista e logo oriente alguém a ligar o 9-3, né? E passa a situação, os detalhes de como que está o animal, se ele está... o comportamento dele, se ele está pacífico, se ele está agitado. O local onde ele está, né? Que é a guarnição dos bombeiros, prontamente vai deslocar para fazer a captura segura desse animal. Então, o princípio, não perder o animal de vista, não se aproximar, não tentar capturar com pedaço de pau ou cutucar o animal de qualquer forma. Mas, não perder de vista, não se aproximar e acionar o 9-3. Após ser capturada pelos bombeiros, a jiboia foi trazida aqui para o Cebos, que é o Centro de Biodiversidade da UZIPA, onde participa do Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar. Aqui, a cobra recebe assistência pelos biólogos e também veterinários. A destinação ficará a cargo do IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas. Segundo o veterinário responsável pelo Centro de Biodiversidade da UZIPA, a jiboia capturada em via pública na região do bairro Cidade Nobre, em Patinga, já passou por exames e avaliações por profissionais de saúde da unidade. Bom, todo animal que dá entrada no Cebos, ele passa por um período de quarentena, onde a gente faz os exames de rotina, primeiro um exame clínico, uma ambientação do animal para que ele saiba superar o estresse que ele passa, a própria captura já é um processo estressante para o animal. E, posteriormente, exames de sangue, exames laboratoriais já foram feitos, então alguns já estão em andamento e agora ele permanece em quarentena, em um período em que o animal fica isolado, não tem visitação. Aliás, todos os animais do programa de reabilitação da fauna sem lar não são expostos ao público. Nós temos uma área separada para isso. Ainda não se sabe a procedência da serpente, cuja espécie não é nativa da região. É, na verdade, o animal reage, né? Qualquer tentativa para ele é uma agressão, né? E é um animal que não é da nossa fauna local, né? Apesar de ser uma fauna brasileira, mas é um animal mais de cerrado, né? Principalmente essa espécie. E, por isso mesmo, não pode ser devolvida a esses ambientes naturais daqui, né? Provavelmente ela deve ter sido, deve ter vindo de algum lugar, né? Trazida. E esse animal estava sendo criado, aparentemente, em cativeiro, né? Para ficar numa área urbana dessa, né? Também a gente já fez a detecção de chip, né? A procura de chip. A gente usa um aparelho para... Esse animal não é marcado. Porque, normalmente, os animais legalmente comprados, criados em cativeiro, são chipados, né? Então, são marcados. Não é o caso desse animal. Então, provavelmente, é de origem clandestina. É, agora vai ser catalogado, né? É, que ele permaneça lá, o tempo de quarentena lá. E que vai para onde? Não, vai soltar ele na biodiversidade. Isso também é difícil. Ô, Bebiano, meu carro está abastecidinho ali, tá? Se você quiser ir lá no centro de biodiversidade da UZIPA, você visitar essa jiboia lá, você fica à vontade, viu, Bebiano? Pode ir no meu carro. Leva um... Ela é grandona, leva um mucado com você aí. Leva o gabigol. É, o abraço dela é um abraço bom. Dá para pegar muita gente. Dá? Dá. Leva o buque aqui junto também. E receba o abraço dessa jiboia lá. E fala para ela que, assim, eu tenho um amor muito grande pela serpente. Ela lá e eu aqui. Eu fico... Eu tenho rupi, já viu aquela aí mesmo? Ah, estou todo rupiado. Cruzcredo. Estou mesmo Bebiano. É.